A partir do mês de abril, os carros vão ter um selo de eficiência energética. O uso das etiquetas será obrigatório para as montadoras que participam do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular do Inmetro, criado há cinco anos. Isso significa que os consumidores vão poder comparar os gastos com combustível em veículos novos à venda no país. A redação da NBR preparou uma reportagem que mostra para você como vai funcionar esta classificação. O publicitário Sérgio e a vendedora Mari acabaram de escolher um carro. O casal precisa de um veículo que, além de seguro, seja econômico. Um carro que seja econômico, a manutenção também conta, entendeu? E como você vai percorrer em um mês e chega a correr uma distância razoável, entendeu? Então você não tem um desgaste muito grande, entendeu? Então procurar um carro que atenda justamente a necessidade. Você já estava sabendo desse Programa de Etiquetagem Veicular, que classifica entre A e E a eficiência energética do veículo? Eu tinha ideia do lance do eletrodoméstico. Agora, se ela chama carro, eu não sabia não. Não estava sabendo disso não, entendeu? Quando você vai hoje comprar geladeira, então você vê aquela etiqueta. Agora, carro, eu realmente desconhecia dessa informação. O Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular está em sua quinta edição. 25 fabricantes participam da iniciativa coordenada pelo Inmetro. Este ano, 327 modelos de veículos vão exibir a etiqueta nacional de conservação de energia afixada nos vidros. Os veículos são avaliados em categorias e os selos de eficiência vão de A a E. A etiqueta também tem informações sobre a eficiência energética dos carros, a emissão de gás carbônico e a autonomia em quilômetros por litro de combustível na cidade e na estrada. Nós fazemos os ensaios comparativos quanto à sua eficiência. Eles são classificados em nove categorias de veículos diferentes, quatro por área. Em cada categoria, a cada ano, o Inmetro compara os veículos entre si e mede o consumo rodoviário e na cidade. Nos dois combustíveis, se o carro for flex, sai uma média e essa média é comparada no ranking e nós classificamos os carros também de A a E. E para garantir que os veículos mantenham a performance econômica, alguns cuidados podem ser tomados no dia a dia. Um pneu descalibrado que esteja com 5 libras a menos pode gerar até 10% de consumo a mais de combustível. Existem alguns mitos de andar de janela aberta ou ligar o ar-condicionado. Nos veículos que você tem uma eficiência aerodinâmica melhor, deixar o vidro aberto, você vai consumir mais combustível do que se você ligar o ar-condicionado. A questão da manutenção, da troca correta do óleo no tempo correto com 12 meses ou o vencimento da quilometragem é importante. Porque a partir disso você tem uma degradação desse óleo, aumenta o atrito, aumentando o atrito interno do motor, aumenta o consumo de combustível. O álcool e a gasolina, na verdade, um limpa os efeitos causados pelo acúmulo de sujeira de um combustível do outro. Então, para quem tem um carro flex, é importante também, de tempo em tempo, abastecer com o outro combustível. Mesmo que esteja mais caro, se você está usando gasolina por um fator econômico, que é mais barato, você usar gasolina, ok. Mas, a cada três meses, é interessante que você vá lá e faça um tanque um ou dois de álcool, porque o álcool vai eliminar os resíduos na câmara de combustão deixados pela gasolina. Ou vice-versa, se você usa álcool, de vez em quando tem que usar gasolina. Se você fizer isso o tempo todo, você mantém a parte do motor interno limpo e, com isso, também você vai reduzir o consumo de combustível, de um modo geral, porque é uma ação que mantém o seu veículo sempre em bom estado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL